Pessoal, voltamos com a nossa terceira aula, certo? Hoje a gente vai falar sobre a assistência de enfermagem e afecções do sistema cardiovascular. Então, na aula passada nós falamos sobre as patologias respiratórias, hoje a gente vai falar sobre as patologias cardíacas, certo? Então, para complementar, é óbvio, a aula, a nossa segunda aula. Então, como que é essa assistência? Então, como eu falei para vocês, na aula passada nós temos que sempre acometer, ver qual é a patologia, quais são os sintomas para que a gente atente para um determinado tipo de assistência. No sistema cardiovascular, é claro que nós vamos estar sempre atentos à questão de aferição de PA e a verificação da frequência cardíaca. Também não esquecendo da frequência respiratória, que também o sistema cardiovascular, ele é um sistema unificado. Então, ele precisa que todos os outros sistemas mantenham o equilíbrio para que ele não ocorra uma alteração no sistema cardíaco. Ou, muitas vezes, o sistema cardíaco está descompensado, descompensando os outros sistemas. Então, a aferição dos parâmetros vitais é de fundamental importância que vocês fiquem atentos e fiquem verificando, né, para que não tenha nenhuma complicação e que passe despercebindo, né, a sintomatologia associada da aferição dos parâmetros vitais. Então, o coração é um órgão muscular, oco, localizado no centro do tórax, né. Os lados direitos e esquerdos do coração possuem uma câmara superior, né, que nós damos o nome de ave, que coloca o sangue e a câmara inferior, que nós denominamos de ventrículos, certo, que o ejeta. Então, quem, né, bombeia, né, quem coleta, quem recebe é o átrio e quem bombeia é o ventrículo. Então, os átrios recebem o sangue e os ventrículos bombeiam esse sangue, tá? Para assegurar que o sangue, ele flua em uma só direção. Os ventrículos possuem uma válvula de entrada e uma válvula de saída. A válvula de entrada, né, essa válvula do ventrículo vai fazer com que o átrio receba o sangue, né, e a válvula de saída vai fazer com que o ventrículo ejeta esse sangue, tá? Então, aqui nós temos, né, a anatomia do coração, certo, a anatomia ao qual, né, a anatomia, tá tentando lembrar, não, cardiovascular, ao qual vai ocorrer aí a troca gasosa, né, vai ocorrer aí a troca do sangue, né, a oxigenação do sangue, na verdade, certo? Então, o que nós temos? Nós temos a veia aorta, né, que vai ser a receptora, né, desse sangue, né, como a gente já falou, os ventrículos e o átrio, tá? Então, os átrios aqui vão receber, ó, o sangue e aí encaminhar para os ventrículos, para que o ventrículo bombeie esse sangue para fora. Então, vai ocorrer essa troca, sangue arterial, sangue venoso, tá? Ou sangue venoso e sangue arterial. Tudo que for azul vai ser sangue venoso, tudo que for vermelho vai ser sangue arterial, tá? Então, vão receber e vai automaticamente eliminar esse sangue. Então, ocorrendo aí a troca gasosa aí, fazendo com que o sangue, ele tenha essa oxigenação, certo? Então, nós temos a veia cava, né, superior, tá? E nós temos a veia cava inferior, certo? Aí, nós temos o átrio direito, tá? E nós temos o átrio esquerdo. O átrio direito vai estar aí recebendo, né, sangue venoso e o átrio esquerdo vai estar aí bombeando sangue arterial, tá? Nós temos aí o ventrículo direito e nós temos o ventrículo esquerdo. Nós temos, né, o tronco pulmonar, tá? Nós temos a artéria pulmonar esquerda e nós temos a artéria pulmonar direita, tá? Nós temos o tronco pulmonar, válvula pulmonar que vai estar do tronco pulmonar, certo? A válvula tricúspide, né, que essa válvula tricúspide vai estar na entrada aí do ventrículo direito, certo? Nós temos a válvula da aorta, tá? A nossa válvula, nós sabemos que a aorta é uma das artérias, a maior artéria, né, do coração aí, a aorta, tá? Temos a válvula aorta que é a válvula que vai fazer com que esse sangue, ele adentre na aorta, certo? Nós temos a válvula mitral que vai se encontrar onde? No átrio esquerdo, nós temos, né, as veias pulmonares superior e a veia pulmonar esquerda inferior, tá? Nós temos a artéria pulmonar esquerda e ainda nós temos, né, a artéria subclávea, a artéria carótida e a artéria bracocefálico, certo? Então, que aí fica responsável mais nessa parte superior, que aí nós conseguimos, né, sentir as artérias, né, que saem do coração e vem a artéria carótida, tá? A artéria subclávea, certo? E nós temos a bracocefálica, fazendo isso aqui, subclávea, tá? E aí nós temos a artéria bracocefálica e a artéria aorta. É, deixa eu ver se eu esqueci alguma, creio que não, certo? E aqui nós temos a anatomia do coração, certo? Pra que ocorra aí. A principal função do coração, né, é fornecer oxigênio ao organismo e a eliminação de produtos metabólicos, de óxido de carbono do organismo. Em resumo, o coração, ele realiza essas funções através da coleta de sangue com baixa concentração de oxigênio do organismo e do seu bombeamento para os pulmões, onde ele capta, né, oxigênio e elimina o dióxido de carbono em seguida. O coração recebe o sangue rico em oxigênio dos pulmões e bombeia para os tecidos do organismo. Então, a troca gasosa, ela vai ocorrer, né, vai ocorrer a eliminação de óxido de carbono, que como eu disse pra vocês, é os gases que não são necessários para o nosso corpo. O oxigênio, vai ocorrer a troca gasosa no pulmão que o coração vai receber e vai enviar para os tecidos. Então, é como se fosse uma máquina. O pulmão precisa do coração e o coração precisa do pulmão. E todas as outras partes do corpo, de tecidos, né, a outros sistemas, também precisam dos dois, porque eles são as válvulas, eles são quem bombeiam, né, a nossa gasolina, que aí seria o sangue oxigenado. E aí, as patologias nós já adentramos aí, né, com a insuficiência cardíaca congestiva, né. A insuficiência cardíaca é uma condição grave na qual a quantidade de sangue bombeada pelo coração, né, a cada minuto é insuficiente para suprir as demandas normais de oxigênio e de nutrientes no organismo. Então, como o próprio nome já diz, insuficiência, está faltando algo. Então, a falta é o quê? A quantidade de sangue bombeada é insuficiente, tá, para o funcionamento normal do coração e de outros sistemas, certo? Então, aqui, pessoal, a gente observa, ó, entrando, ó, oxigênio, saindo, ó, tá vendo? E aí, ocorrendo a troca aí gasosa, tá? É, o coração saudável é uma insuficiência congestiva, tá? Como é, qual é, professora, qual é a deficiência, qual é, né, a disfunção aí que nós temos? Observe, né, a questão dos ventrículos, tá? Então, aqui, ó, nós temos a formação, o ventrículo bem, a válvula, né, e aí a gente tem o ventrículo bem formado. Aqui, nós temos uma diminuição desse ventrículo, certo? E aí, o bombeamento da quantidade de sangue nesse ventrículo, necessariamente, também vai ser menor, tá? Então, se ele diminui, é como se ele encolhe, o bombeamento desse sangue vai ser insuficiente. E aí, por isso que, né, que acontece a insuficiência aí cardíaca, a diminuição aí da eliminação de sangue, tá? É, as causas da insuficiência, né, ela tem muitas causas, inclusive algumas doenças também podem ser as causas. Ela é muito comum em idosos, pelo fato deles apresentarem, né, uma maior probabilidade de apresentar algumas doenças. Apesar do quadro, né, apresentar uma grave no decorrer do tempo, os indivíduos com insuficiência cardíaca, eles podem também viver muitos anos. Qualquer doença que afeta o coração e interfira na circulação, pode levar à insuficiência cardíaca. Há exemplos da hipertensão arterial, arteriosclerose, né, infarto agudo-miocárdio, miocardites, endocardites reumáticas, insuficiência aórtica, anemia, deficiência alimentar prolongada e insuficiência renal. Tudo isso pode desencanear a insuficiência cardíaca. O que que acontece, né, na insuficiência cardíaca? Quais são as manifestações clínicas? Quais são os sinais e sintomas que podem acometer o indivíduo? Cansar-se e fraqueza, algum esforço, né, físico ou até mesmo sem fazer esforço, a pessoa fica cansada, disposta, tá? A adrenalina e a noradrenalina fazem com que o coração trabalhe mais vigorosamente, ajudando ao aumento do débito sanguíneo e até certo ponto, né, compensando aí o problema do bombeamento. O débito cardíaco, ele pode tornar-se anormal, embora geralmente a custa de um aumento da frequência cardíaca e do bombeamento cardíaco mais forte. A insuficiência cardíaca direita tende a produzir um acúmulo de sangue que flui para o lado direito do coração. Esse acúmulo acarreta muitas vezes em edema nos pés, nos tornozeiros, nas pernas, fígado e atome. Que geralmente, pessoal, quando a gente vê edemas, principalmente periféricos, nós associamos a uma má circulação. Então, se está tendo insuficiência cardíaca, necessariamente o corpo também vai ter o quê? Uma diminuição na sua circulação. Quando ocorre essa diminuição da circulação, geralmente os locais que recebem menos quantidade de sangue, começam a se manifestar, né, clinicamente, apresentando, por exemplo, edemas. Então, toda a edema periférica nos pés, no joelho, né, tomozeiro, vai ser associada a uma má circulação? Não, pode ser também a retenção de líquido. Mas a maior parte, sim, é associada a insuficiências cardíacas, certo? A má circulação. A insuficiência cardíaca esquerda, né, a CARG, tem acúmulo de líquidos nos pulmões, que pode desencandear o edema pulmonar, como a gente falou na aula passada, né, que insuficiência cardíaca também provoca edema pulmonar, que é o acúmulo de líquidos, né, na cavidade. Causando uma dificuldade respiratória intensa. Inicialmente, a falta de álcool ocorre durante a realização de algum esforço. Mas, com a evolução da doença, ele também ocorre em repouso. Então, a pessoa, muitas vezes, vai iniciar o cansaço quando fizer algum esforço. E, quando a doença for, né, se amastrando, essa insuficiência for aumentando, aí acarreta até mesmo sentada a pessoa, sente um cansaço, um desconforto, principalmente respiratório, certo? O diagnóstico, né, dessa insuficiência, né, geralmente, e são diagnósticos, além de observações clínicas, né, também é verificado a questão do pulso fraco e acelerado, certo? É, hipotensão arterial, né, ou seja, uma queda de pressão arterial, tá? É, determinadas anormalias nas brulhas cardíacas, durante a ausculta pode ter sonhos anormais cardíacos, aumento do coração, dilatação de veias no pescoço, acumulo de límpidos nos pulmões, aumento do fígado, né, e ganho de peso e acumulo de límpidos no abdômen e nos membros inferiores. Então, tudo isso pode ser acarretado, tá? É, e ainda, né, para o diagnóstico é realizado radiografia de torácicas, é, para avaliar a questão se tem límpido nos pulmões, como a gente já falou pra vocês, é, a questão também, é, do aumento do coração e o acúmulo dos pulmões. Ela é para o cardíograma, para ver se tem alguma alteração nas ondas, né, que podem também, algumas outras imagens, é, do coração, também pode ser realizado. É, eletrocardiograma, ao qual examinar a atividade elétrica do coração, eu estou tentando lembrar o nome do citilografia, certo? Pode ser realizada também para avaliar também a questão do funcionamento cardíaco, né, e também avaliar a questão, é, tanto em repouso do paciente, como o paciente em movimento, tá? O tratamento, é, muito pode ser feito para o tratamento, é, fazendo com que, né, a atividade física, ela seja confortável e ver se o paciente consegue realizar, é, para melhorar a qualidade de vida e quais sobre orientação médica, tá, pessoal? É, no entanto, não existe uma cura para a maioria das pessoas com insuficiência cardíaca. Existe, como eu falei para vocês, controle. É, na questão da, do de pacientes, né, com insuficiência cardíaca, intrahospitalar, os cuidados de hipermagem é monitorar a ingestão e a excreta a cada duas horas, manter a posição de faula e para facilitar a respiração, assim como, é, uma enfisema pulmonar, né, é, também é importante que esse paciente fique sentado, porque ele vai ter, né, na insuficiência cardíaca também dificuldade de respirar, monitorizar a resposta ao tratamento diurético, avaliar a distensão venosa, jugular, edema periférico, administrar a dieta hipossódica, promover restrição hídrica, proporcionar conforto ao paciente, dar apoio emocional, manter o paciente em repouso, observando o grau de atividade a que ele poderá se submeter, explicar antecipadamente os esquemas de rotina e as estratégias de tratamento, incentivar também, é, e permitir espaços para que o cliente, né, exprime seus meios e preocupações, e apoiar emocionalmente o cliente e os familiares, até porque quando a gente fala de problemas cardíacos, o povo acha que ralão morrer, né, ah, porque eu não escapo deles, ah, porque eu estou com problema no coração, ah, né, então tem muitas dúvidas, né, e não é uma doença de sete, não é um mistério de cabeça, então a gente, ele pode conviver por muito tempo, sim, como ele pode também não conviver. Provover aí um ambiente calmo e tranquilo, estimular e supervisionar, né, a respiração profunda, é, executar exercícios ativos e passivos, né, com os membros inferiores para evitar os edemas, tá, e para ver se melhora a circulação, pesar o paciente diariamente para ver se o ex-paciente está tendo a currula ou retenção de líquido aumentando o peso, tá, é, realizar balanço hídrico, oferecer dieta leve, fracionada, hipossólica e polipídica, ou seja, sem sal e sem gordura, né, ou pelo menos diminuir isso. É, anotar as alterações no funcionamento intestinal, administrar medicamente conforme a prescrição, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto